Bebo-te Não tenho medo de beber-te, beber-te outra vez Bebo-te 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 Como se conhece a noite, a última vez Uma vez, amanhã elas tão aqui de novo bebendo Bebo-te 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 Fique com medo a perder-te, beber-te outra vez Quero sentir em meus lábios o gosto de mer Grudado em mim Daquela queima do guarda Sentir amanhã O bafo de ti Agora o bafo, mulherada, vamos lá Uau, uau, uau Uau, 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 uau É, esse couro é movido a arco É, vai ter um bafinho gostoso É, xeripão Uau, 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 uau Agora os cachacistas É, para nós Uau, uau, uau Uau, 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 uau Quero sentir em meus lábios o gosto de mer Grudado em mim Grudado em mim Daquela queima do guarda Sentir amanhã O bafo de ti Vamos lá Vamos lá Seus manguaceiros Uau, uau, uau Uau, 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 uau 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 É, o clube do peixado Uau, 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 uau Uau, 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 uau 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 u